A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 18 a 22 Naquele tempo os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando Então vieram dizer a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles aí então eles vão jejuar ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda ninguém põe vinho novo em odres velhos porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem por isso vinho novo em odres novos caríssimo irmão, caríssima irmã o povo no tempo de Jesus tinha uma prática religiosa cumprindo os mandamentos, todas as leis, as normas as práticas de frequência ao templo, a sinagoga e daí por diante tinham a prática de oração tinham também o trato com o próximo e tinham as coisas ligadas à penitência, ao jejum ao esforço para a educação da própria vontade são três práticas importantíssimas que já estão presentes no antigo testamento estão também presentes na nova aliança, no novo testamento estão presentes também na nossa prática religiosa mas eu não posso chegar ao final de um dia, de uma semana, um mês ou um ano e fazer uma espécie de contabilidade rezei tantas orações, fiz penitências, mortificações, jejuns fazer uma lista para não parecer com uma pessoa que um dia me disse assim eu não preciso ir à missa, porque eu estudei em colégio católico então eu já fiz uma poupança de missas para o resto da minha vida é óbvio para você também que isso aqui não é verdade o louvor de Deus a ser dado é para o dia de hoje o esforço de conversão, de educação da minha vontade a caridade com o próximo, a oração são coisas que eu tenho que viver cada dia e cada dia melhor cada dia com mais intensidade com maior dedicação a cada momento começamos hoje uma nova semana nossa prática religiosa tem que ser nova de quem descobriu o Senhor na sua novidade, na sua presença na sua salvação, na liberdade que ele nos oferece hoje, o que nos leva então a ter práticas de educação da própria vontade expressas nessa palavra jejum o que nos leva a buscar um tempo de oração o que nos leva a sair de nós mesmos para praticar a caridade é um belo programa para a semana que começa palavra de vida eterna o que nos leva a buscar um tempo de oração